Então vamos lá rapaziada, ó, vamos depositar aqui no csgo.net agora na minha conta secundária, né, rei do Profit Eu vou girar o daily bônus pra ver o que que tem de bônus, peraí, deixa eu ver, o que que eu tenho de bônus aqui Eu tenho isso aqui, vamos girar o daily bônus que eu tenho, ai, não ganhei nada E vamos depositar com o cupom Saulo, é claro, o valor de 100 dólares Tô depositando aqui, padrão, passa os dados do cartão aí, Saudeira, só pra eu ver o negócio Depósito, ah, pelo amor de Deus Depósito feito com seus, olha o God, velho, o Good, sei lá, abriu uma caixa Sahara e ganhou a Ralf Opa, chama na Sahara, velho Opa, aprofitamos já um aqui, peraí, papo Mas vamos abrir 10 vezes a Sahara pra ver se a gente ganha uma coisa de bom, alguma coisa de decente Nunca dá certo a Sahara, mas vai aqui, né, mano Lembrando que quem quiser depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo Ah, vou abrir só uma ideia, só uma ideia Mano, já profitei muito na Sahara, velho Eu nunca profitei na Sahara, velho, nunca Pra não falar nunca, eu já profitei uma vez Que eu ganhei uma... A Up Lightning Strike, ela Na minha conta principal, só Ó, tá ligado, 9 voltou 4, 9 voltou 10, 9 voltou 3, 9 voltou 13, 9 voltou 23, fala dela Fala da Sahara, show, velho, o God 9 voltou 7, 9 voltou 3, 9 voltou 10, 9 voltou 4 Mano, qual que era a chance de vir esse M4? 0.1 Nossa, 9 voltou 1,50 É, é, perdemos bônus todos aqui na Sahara, velho Todos, todos os bônus a gente perdeu na Sahara Tá, galera, vamos abrir aqui mais 5 caixas Saulo Só pra ver qual foi que é da fita, velho Se não vier uma frontside mist, meu nome não é Saulo, velho PGA, BRN, obrigado pelo sub... Ah, valei, pô Mas deu F também aqui, mano Mano, 58 dólares, a gente precisa recuperar pelo menos o 100 que a gente depositou, mano Fé F F 10% F de novo Velho, vou depositar mais 100, caguei Bom saldo a 40% de bônus, mano Só que a nossa escolha de fazer o contrato foi NA Quem deu a caldo? O contrato não, aprimoramento Quem deu a caldo? Velho, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Doideira, velho, é doideira U, SBL 20% velho Ele transformou em uma carambite É brasileiro, Eduardo, de Santa Catarina Um grupo em comum Canal do Saulo, inscrito do Saulão Com certeza depositou usando o cupom Saulo, velho Pega essa carambite pra você, velho Pega essa carambite pra você, vale a pena pra caralho Mas você não tem faca, agora você tem uma carambite É, não tem faca não, né, que agora você tem, né Mano, horror Usou o cupom Saulo com certeza Mano, com certeza Pra ter Profit no site tem que usar o cupom Saulo, tá ligado? É o combinado com o gringo, mano Se não usar o cupom Saulo é hippie Quais caixas você recomenda abrir, Saulo? Vou mostrar pra você agora A caixa que mais dá Profit no site Comprovado por estudos da faculdade de Oxford Eles estudaram todas as caixas do CSGO.net E constataram que essa caixa que eu vou mostrar pra vocês agora É a caixa que mais dá Profit do site Essa aqui, Saulo Case 2.0 Você abre 5 caixas dela E é 98% de chance de vir Profit Agora, se você tiver azar Você pode cair no 2%, né E eu caí no 2% no caso Eu tive azar e caí no 2% Mano, vamos abrir uma caixinha de faca, vai One knife, 3, 2, 1, peiba Vai Onde fica Oxford, ó No leste dos Estados Unidos Fala dela, papito Butterfly Forest de the Pet 330 dólares Plactudum É isso, papito Nós depositamos 300 dólares agora, ó Foi 300 dólares 8 minutos atrás 3 minutos atrás 1 minuto atrás Tá vendo? Nós depositamos 100 Mais 100 Mais 100 A gente perdeu 100, né A gente perdeu 100 E vamos solicitar essa faca aqui, velho Essa Butterfly Vamos pegar ela pra nós E ainda temos 22 dólares, velho Com 7 bonus points Abriu uma do Nico Veio 1 dólar Temos 23 dólares Mano, 23 dólares Vocês acham que vira uma luva, Clá Mano, essa Emerald já combina Só pra ver se teria dado bom ou não Isso aqui é um teste Teria dado Primeiro teria dado Vou tentar mais uma vez aqui Só pra ver se daria bom ou se daria ruim Daria ruim de novo Porque tem que vir 9 milhões em diante Vamos, agora é a hora, velho Calma, Clá Pera Ah, vamos Tá, galera Com 300 dólares A gente já pegou uma faca Vamos depositar mais 100 Daí vira 400 Vira 400 Lógico, né, galera Usando cupom Saulo É lógico Sempre Sempre padrão 210 dólares, mano Eu quero abrir uma caixa de faca Bora F de fé, galera Digita F de fé Zunimbr Obrigado pelo sub, lindão Opa M9 Eu acho que deu God, velho 192 Ok A gente depositou 150, velho A gente depositou 150 God, God, God Vamos só fazer esse daqui, ó Vamos ver se teria dado bom ou se teria dado ruim Vamos ver aqui Aprimoramentos Teria dado God, velho Teria dado God É isso God, clã God, 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 God Rapaziada, lembrando Quem quiser depositar no csgo.net Deposite sempre usando o cupom Saulo S-A-U Então hoje, rapaziada Hoje, 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 hoje Aqui, ó Depositamos 100, 200, 300 100, 200, 300 É isso mesmo? 100, 200, 300 Maravilha 300 300, 400 450 Foi o que depositamos hoje, ó Esses depósitos aqui todos, ó Dois foram por G2A Card E os outros foram por cartão de crédito Depositamos 450 dólares Retiramos uma Butterfly e uma M9 A Butterfly vale uma bagatela de 2.060 reais Que dá quase 400 dólares Que dá quase 400 dólares Ai, meu Deus Ó, a M9 veio full-tested Maravilha Depositamos 450 dólares E retiramos 766 dólares Isso dá um profit de... Vamos fazer aqui o cálculo Tivemos um profit puro de 1.600 reais, mano Rapaziada Rapaziada, agora Vamos lá dentro do CS Ver como estão essas duas facas Do CSGO.net hoje Canivete Boroboleta Camuflagem Digital Floresta, rapaziada Vamos ver como é que ela veio aqui dentro do jogo Float dela 0,28 Ok, ok Nem tão bom, nem tão ruim Agora vamos ver a Baioneta M9 Aquecimento de Aço É... Não veio Blue Jam Não veio Blue Jam Mas, de qualquer forma O profit no CSGO.net Veio em peso Então, rapaziada Só lembrando O CSGO.net O link tá na descrição Sempre que for depositar Deposito usando o cupom Saulo Eu deposito usando a minha conta secundária Que é do meu dinheiro E aí, vocês também podem tentar essa sorte Entrando no CSGO.net Depositando no cupom Saulo Então, galera Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men! E aí